Depois da notícia da antecipação do 13º salário do INSS, muitos aposentados ficaram contentes e, óbvio, é um novo pagamento que vai ajudar muitas pessoas. Porém, no vídeo de hoje, a gente vai falar de um novo projeto, um novo assunto que vem tomando aqui a internet. Novo salário mínimo dos aposentados e dos pensionistas vai ter aumento agora no mês de maio. Mas o novo salário mínimo vai ser de R$ 1.320 ou vai ser no valor de R$ 1.500, informação que foi circulada durante essa semana aqui em alguns portais de notícia. Eu vou trazer para vocês essa informação completa. O novo salário mínimo dos aposentados vai ter mudança drástica no valor. E você que é aposentado pensionista, com certeza, precisa entender qual que vai ser a principal mudança e por que esse valor anunciado para os aposentados. Claro, se você recebe um salário mínimo, presta muita atenção. E você que não recebe salário mínimo, que acha que esse vídeo não é para você, por favor, acompanhe até o final. Porque se o salário mínimo dos aposentados vai aumentar, isso significa que todos os benefícios também terão aumento, principalmente se o salário mínimo passar para R$ 1.500. Será que essa informação é verídica? Será que procede? Qual que vai ser o novo salário mínimo dos aposentados que vai começar a valer já a partir do dia 25 de maio? Ou seja, é recente e vai começar agora. Então, eu vou trazer para vocês todas as principais mudanças, as duas notícias mais importantes aqui do dia, da semana também. Deixar você sempre muito bem informado. Nós vamos falar aqui sobre o aumento do salário dos aposentados, um novo impacto na vida de mais de 35, aliás, mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas aqui no nosso Brasil. E também passar uma informação muito importante, você que é aposentado, você que é pensionista, pode estar prestes a tomar um golpe aí e perder grande parte do seu benefício e também do que você tem guardado aí nas suas contas. Então, presta muita atenção, novas quadrilhas de estelionatários estão aplicando golpes em aposentados e pensionistas. Eu vou trazer para vocês também essa informação completa, além também de, claro, trazer para você como se proteger e não deixar que isso aconteça com você ou com alguém da sua família. Então, presta muita atenção, nossa live de hoje, muito importante, com as duas principais informações aqui do dia. Se você já gostou aqui da abertura, gostou das informações que nós vamos trazer no vídeo de hoje, já aproveita para deixar o seu like, para deixar o seu comentário também. É muito importante que você participe aqui do nosso vídeo, porque quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês compartilham, mais o YouTube divulga esse vídeo para outras pessoas. E assim a gente vai fazendo um ciclo, que as pessoas vão ficando bem informadas e recebendo as informações. Para começar o nosso vídeo de hoje, então, eu quero mandar um abraço aqui hoje para a Miriam Domingo do Reis. Muito obrigado pela sua presença e também um abraço para a Maria da Conceição Costa Silva. Obrigado por vocês já estarem aqui compartilhando e comentando aqui no nosso vídeo, no nosso boletim informativo INSS. Vamos começar com as informações. A partir do dia 25 de maio, o INSS começará a pagar os benefícios com o novo valor estabelecido pelo governo federal. Quase 60% dos 37 milhões de beneficiários do INSS recebem o salário mínimo. Com o novo aumento de salário dos aposentados, muitas vidas serão impactadas. O calendário de pagamentos do INSS é estabelecido sempre no ano anterior e as datas variam conforme o último número do benefício e conforme a renda recebida pelos beneficiários. O que vai mudar agora com o novo aumento de salário dos aposentados? E já já nós vamos falar aqui sobre o valor que vai ser esse novo salário mínimo. Então, as principais mudanças é que o novo reajuste do salário mínimo no Brasil, que foi anunciado pelo presidente da república, já vai começar a valer, aliás, já começou a valer no dia 1º de maio. Esse novo valor impacta não apenas nos benefícios previdenciários e no salário dos trabalhadores, mas também, pessoal, impacta em vários setores, como a bônus salariais, seguro-desemprego, pagamentos de atrasados do INSS, pagamentos do PIS-PASEP também, dentre outros pagamentos que o governo federal efetua. Contudo, apesar de já estar valendo desde o dia 1º de maio, foi anunciado no dia 1º de maio, o dia do trabalhador, o novo valor do salário mínimo entra para os beneficiários do INSS apenas a partir do dia 25 de maio, que é a data do início dos novos pagamentos das pendências do mês de maio. Então, a partir do dia 25 de maio, esse novo pagamento, esse novo benefício, já chega na conta dos aposentados reajustados para o novo valor. E agora sim, nós passamos para falar aqui do novo valor. Muitas informações, até mesmo muitos portais de notícia, veicularam que o novo salário mínimo dos aposentados poderia ser de R$ 1.500. Aliás, isso é o que foi interpretado por muitas pessoas. Eu vou explicar para vocês aqui o porquê desse valor. Pessoal, eles falaram que esse valor aqui não seria o novo salário mínimo dos aposentados, mas sim o que seria justo para os aposentados. Inclusive, aqui mesmo no nosso canal, muitos aposentados e pensionistas já comentaram aqui que o salário mínimo justo, que seria justo para os aposentados conseguirem viver, sobreviver, pagar todas as contas aí, seria de R$ 1.500. Sempre que eu trouxe informações referentes ao salário dos aposentados, eu sempre pedi o seguinte, deixa aqui embaixo a sua opinião e qual que é o salário que você acha justo. E muitas pessoas comentam aí R$ 1.500. Mas é claro que esse valor não vai ser disponibilizado agora, até não tem nem como fazer isso, seria um grande impacto financeiro nos cofres do governo federal. Então, vamos acompanhar aqui como vai ficar o novo salário mínimo dos aposentados e dos pensionistas e o que muda com esse novo valor. Põe na tela. O valor do salário mínimo passou de R$ 1.302, que estava em vigor desde o dia 1º de janeiro, para R$ 1.320. Além disso, o presidente Lula pretende instituir uma política de valorização que leve em consideração a inflação do ano anterior, mais o PIB, o Produto Interno Bruto. Todos os trabalhadores e beneficiários do INSS que recebem menos que R$ 1.320 terão direito ao reajuste em sua renda mensal. Para quem recebe mais do que isso, não deverá ocorrer o aumento proporcional, ok? É importante deixar claro aqui para vocês também que o INSS estabelece um teto salarial, que é o valor máximo que pode ser recebido pelos beneficiários do INSS. Então, em 2023, a partir do dia 25 de maio, o salário mínimo vai ser R$ 1.320 e o salário máximo vai ser R$ 7.507,49. Então, a partir do dia 25 de maio, milhões e milhões de pessoas terão um impacto significativo aí nessa renda, tá? Como sempre eu trago para vocês, eu quero que vocês comentem aqui a sua opinião referente ao pagamento do salário mínimo, referente ao aumento do salário para aposentados, o que você achou desse aumento. Deixa aqui nos comentários, enquanto a gente passa aqui para a próxima informação. Eu falei no início do vídeo, referente a uma nova quadrilha de estelionatários que está aplicando um novo golpe contra aposentados. Eu vou dizer mais para vocês, tá? Mais de mil pessoas já caíram nesse golpe aqui de aposentados e pensionistas. Então, presta muita atenção na informação que eu trago agora. Põe na tela. Dezenas de quadrilhas de estelionatários estão aplicando golpes contra aposentados do INSS. Todas as vezes que o telefone toca, e não são poucas, né? Você provavelmente recebe ligações também. A assistente administrativa Maria da Conceição já desconfia. Aqui é um relato de uma aposentada, né? Olha só. Abre aspas. Eles dizem que são agentes do INSS. Oferecem crédito consignado com juros mais baixos. É de segunda a segunda. Foi o que relatou aí a beneficiária do INSS, Maria da Conceição. E o pior, né? É que do outro lado da linha está um golpista que muitas vezes sabe muito sobre o aposentado, sobre o pensionista, né? Olha só o que ela relatou. E eu quero que você, aposentado, comente aqui embaixo se você se identifica com o que a Maria da Conceição aqui falou. Ela diz o seguinte. Já atendi telefonema e a menina sabia tudo da minha vida, do meu bancário, do meu modo bancário. Minha filha que me avisou, me deu um toque. Mãe, isso é golpe. Foi o que relatou aí a segurada. Olha só o que acontece. Muitas vezes os golpistas buscam informações através das suas redes sociais. Ou seja, eles entram nas suas redes sociais, eles veem que você é aposentado, que é pensionista. E até nas suas redes sociais já tem aí praticamente todas as informações que eles precisam conseguir. Então é muito importante ficar atento, tá? Além de mentir sobre o empréstimo consignado, as quadrilhas têm se especializado também em oferecer ajuda para pessoas conseguirem aposentadoria mesmo sem terem feito todas as contribuições do INSS. E aí já começa errado, né? Até para fazer revisão que aumentaria o valor do benefício. Mas é tudo golpe e tudo golpe bem planejado, que inclusive milhares de pessoas, milhares de aposentados e pensionistas já estão caindo. Então o que acontece, pessoal? O INSS não vai entrar em contato com o segurado do INSS. Caso alguém, né? Caso você receba informações, caso você receba e-mails, mensagens, ligações, né? Dizendo ser sobre o INSS, é importante que você não responda, é importante que você não atenda. E logo em seguida ligue para o telefone 135, que é o telefone do INSS, para perguntar se tem alguma pendência no seu benefício. E aí eles vão realmente falar o que está acontecendo. Você vai entender que tudo não passa de um golpe para perder dinheiro, tá? Então presta muita atenção. É de utilidade pública que você, aposentado, que acompanhou até o final desse vídeo, compartilhe essa informação para que outras pessoas tenham acesso a isso e que parem de cair no golpe, parem de dar dinheiro, né? Para essas pessoas que não querem trabalhar e querem atrasar a vida dos aposentados e pensionistas. Já compartilha, vamos se ajudar aí, porque muitas pessoas já estão caindo e perdendo dinheiro. Muito obrigado pela sua presença, eu agradeço de coração mesmo. Fique com Deus e tenha um excelente dia. Tchau, tchau!